Continua sendo procurada a dupla que a armada atingiu um homem com disparo de arma de fogo em Governador Valadares. O carro utilizado pelos criminosos e a moto da vítima foram apreendidos. O Lucas Alves é quem vai explicar os detalhes dessa ocorrência pra gente. Onde é que foi isso, hein, Lucas? Bom, Nico, a tentativa de homicídio foi registrada no último sábado por volta das 17h, 5h da tarde, né, mais precisamente às 5h15, no bairro Figueira do Rio Doce, aqui em Governador Valadares. A vítima foi socorrida por pessoas e levada à unidade de pronto atendimento no bairro Vila Isa. De acordo com as informações, Nico, a vítima foi surpreendida pelos dois homens que estavam em um carro preto e atiraram várias vezes contra ele. Em seguida, os suspeitos fugiram do local, sentido bairro Penha. A vítima passou por atendimento médico na unidade de pronto atendimento e lá foram identificados marcas de tiros no braço, no tórax e queixo. Ele foi encaminhado depois ao hospital municipal aqui de Governador Valadares para passar por uma cirurgia em decorrência dos tiros, né, que recebeu. Os policiais localizaram, Nico, o carro utilizado pelos autores no bairro Novo Horizonte em frente à residência de um dos suspeitos. As portas do carro estavam abertas e os militares encontraram e apreenderam no branco de trás do carro uma meia com 12 munições intactas de calibre .38. Informações da polícia contam que o motor do veículo desse carro que eles encontraram estava quente, indicando que o veículo tinha sido deixado ali e tinha sido ligado, usado recentemente. A polícia fez o rastreamento no local, acompanhou, tentou encontrar ali o dono do veículo ou quem estivesse nele há pouco tempo antes da polícia chegar, mas não encontrou. Lá no local do atentado, Nico, a polícia técnica foi acionada, realizou a perícia e encontrou a motocicleta preta que pertence à vítima e estava estacionada na calçada. A polícia, Nico, pede à população em torno do bairro Figueira do Rio Doce ou do Penha que, se tiver alguma informação, possa ajudar entrando em contato pelo 190. Nico. Obrigado, Lucas. Está aí, né? É, tem bastante substância técnica, né? Obrigado pela sua informação. Daqui a pouquinho no estado de volta tem a motocicleta apreendida da vítima, né? O carro é onde, é, supostamente tenha sido usado, a gente fala supostamente porque não é a gente que afirma, né? Então, tem coisa suficiente aí para investigação, né? Como é que pode, né? A matança aqui na nossa região, um negócio assim, absurdo.